Fala aí galera do Verdão Show, beleza? Pra quem não conhece, sou o Flávio Você não é inscrito no canal? Eu quero ir para a queda aqui Vai embaixo galera, vai embaixo No vermelhinho inscrever-se, vai aparecer o sininho Você clica no sininho E vai aparecer a opção todas em cima Você clica em todas pra não tá perdendo nada, nada, nada Aqui do canal Verdão Show, beleza? Hoje é um vídeo de chamada Um vídeo rápido Eu espero vocês hoje Eu tenho esse compromisso com vocês Às 7h30 da noite, daqui a pouquinho Às 7h30 da noite, uma live imperdível Beleza? Eu quero que vocês estejam lá Vocês façam comentário, façam perguntas no chat Beleza? Conto com vocês, hein? Quem vai estar comentando essa partida de ontem Palmeiras 2, Corinthians 0 Sérgio Soares Meio campista campeão De 95, 96 Da era Parmalat de Palmeiras Galera, vai tá lá Quem vai tá também é o Betinho Melhor jogador do Palmeiras No final da década de 80 Início de 91 Vai tá lá também, Betinho E quem também vai estar É o Alexandre Rosa Zagueiro multicampeão Da era Parmalat Em 93, 94 Aquilo de Massa, hein? 93, 94 96, que turma dá pesada, hein galera É isso aí Conto com vocês Até mais Às 7h30 Vou deixar o link da live na descrição Quando for esse horário, galera Vai lá, acessa o link E venha participar Venha participar Deixe comentário Faça perguntas Beleza? Valeu galera Um forte abraço a todos E até mais Fui, fui Tchau, tchau